Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal Pitbull Tracks, Pitbull mais para lá todo o Brasil. Fazia muito tempo que a gente não aparecia por aqui, galera, por quê? Não tem explicação. Muita, muita gente me chama para me perguntar algumas coisas que eu respondo sempre lá no Instagram, mas eu resolvi responder aqui para vocês as principais perguntas que me fazem. Pergunta número 1, qual que é a idade do Dracks? 3 anos e 2 meses. Peso, 31,5, a última vez que eu pesei. O que o Dracks come? Ração, é a principal alimentação dele, mas também come carnes, que inclusive é outra pergunta que o pessoal faz, que pode se aplicar o que ele come e se pode comer, pode comer carne, pode comer carne crua, então pode. Uns veterinários indicaram, se eu quiser dar carne, que eu cozinhasse primeiro e depois dá isso para ele, tá? Ou congelar primeiro e depois descongelar e dá para ele, para poder eliminar os micro-organismos. Pode comer arroz, pode comer batata doce, pode comer cenoura, pode comer ervilha. Qual que é a ração? Qual que é a marca da ração? Gente, eu já testei muitas rações. Não vou poder falar aqui, até porque nenhuma marca não paga nada, eu não vou ficar divulgando não. Muitas rações boas aí, você pode olhar para trás dos ingredientes, o que tem, a quantidade de proteína, a quantidade de extrato lá. Inclusive, se tiver uma ração aí que quiser patrocinar, a gente fala aqui. A partir desse mês eu vou começar a comer suplementação. Cachorro forte, galera. É essa que nós vamos testar aí. Aqui tem vitamina B2, B1, tudo que o Dracks precisa, eu vou encontrar aqui nessa suplementação aqui, cachorro forte, para dar um up no porte, no pelo, na saúde dele, principalmente, né? Também, se você quiser saber mais nessa suplementação, eu vou deixar aqui na descrição para você, tá bom? O Dracks ainda bem com outros animais, gente, é uma coisa engraçada, né? Cada um conhece o seu cachorro, né? Mas o Dracks, ele tem uma coisa assim, que ele se dá bem com animais menores do que ele. Maiores? Não. Não sei. Quer brigar. Mas nunca brigou. Dracks se dá bem com gatos? Quem nos conhece sabe, ele foi criado com dois gatos. Faz tempo que ele não convive com gatos, então hoje assim, não sei falar. Criança! Essa pergunta, gente, é uma pergunta que o pessoal às vezes me faz para querer saber o pitbull se dá bem com criança? No geral, sim. Mas cada um tem sua cabeça, sua personalidade, seu livre-arbítrio, sua vontade, né? Quando o Davi nasceu, adaptei muito bem, socializei muito bem. Confesso que até hoje ele não se sente 100% confortável. Daí você tem a brincadeira de querer bater, de querer puxar a orelha, puxar a rabo, ele não gosta. Mas o que eu falo para você? Sempre de olhos abertos. Mas aqui nunca aconteceu nada. Qual que é a cor do Dracks? Eu gosto de falar que é o mais próximo do Lila, que eu acho que é até o Lilac Lilac, Lilac Lilac, mas deve ser um tom, porque eu já vi cães Lilac também, que é um pouco mais cinzento. Já vi cães Lilac um pouco mais amarelo. Então, é um dos tons de Lilac. Qual que é a raça dele? Então, ah, é pitbull. Mais próximo do American Pitbull Terrier. Assim, por que é o mais próximo? Quer dizer que ele é vira-lata? Não sei. Não tem nada no sangue dele, não tenho comprovação. Mas quem olha, todo mundo que tu vai na rua, diz que é pitbull. Mas não tenho o pedigree dele para comprovar. Ele vai que o bisavô tataravô era um dálmato, nada a ver, nem tem gordal. Mas sei lá, um caramelo, qualquer outro cachorro aí que foi cruzando e continuou mantendo a genética dos pit, enfim. De que canil que ele veio? Não existe mais o canil. Será que já cruzou? Quem nos acompanha sabe que sim. E não foi só uma vez. Foram várias vezes, mas sempre na correria, sempre tenso, sempre de noite, não sei o que. Eu tinha que trabalhar e tinha que voltar e pegar ele. Era muita função. Então, das cruzas que ele fez, apenas uma deu cria. Eu não sei onde está nenhum dos filhotes dele mais. Você pensa em ter outro cachorro? Penso. Penso em ter sim. Mas na casa não moro só eu. A grana também tem que colaborar. Enfim, não sei, não sei, não sei. Talvez eu queria... Eu queria, na verdade, assim, até estava pensando em pegar um cachorrinho pequenininho, sabe? Tipo um pint, alguma coisa assim. Mas não sei. E tipo, é um cão de guarda. Aconteceu uma situação aqui comigo que o Drax fugiu. Não foi nem uma vez, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis. Já fugiu várias vezes, tá? E essa última vez, quando ele fugiu, eu não estava na cidade. Em grade, a gente colocou grade, colocou muro. Mas ele sempre dá um jeito de fugir. Estou me falando baseado pelo Drax. Ele, claro, vem alguém ali, ele vai lá e põe lá. E é imponente. Quem olha já tem medo. Ele fica assim, ó. Na frente do portão. Ele se ergue. Tem uma cara de ruim. Mas, no geral, quando ele fugiu, segurança do bairro veio, trouxe ele aqui dentro de casa pra mim. Outro vizinho já pegou ele pra mim. Então, ele não é agressivo com as pessoas, sabe? Mas, ele faz barulho. Ele é imponente aqui no terreno. Não sei se alguém entrar de noite e acontece alguma coisa. Porque nunca entraram. No geral, pra o Pitbull ser um cão de guarda, eu acho que você vai ter que treinar ele um pouco mais. Adestrar pra isso, né? A não ser que ele já tenha o sangue já mais quente, né? Daí é outra conversa. É isso, galera. Espero que tenha respondido as perguntas principais. Vai deixando o like aqui nesse vídeo, que nos ajuda demais. E nos segue nas nossas outras redes vizinhas, que tem aí, em mim, Tatique, né? E tudo mais. Valeu!